Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Estou a bordo dele, Volkswagen Polo Highline 2024. Esse motor é muito fraco, não é não? Esse carro aqui realmente leva uma surra do HB20 em termos de segurança, é um motor fraco. De vez em quando vem uma sessão de antes aí, com todo o direito de expor a sua opinião, mas acredito que nenhum deles tenha dirigido esse carro, tenha dirigido o 200 TSI, tenha dirigido o HB20. Olhe os números, olhe alguns vídeos aqui no YouTube e dão sua opinião. Preste atenção pessoal, recebi a mensagem aqui do cidadão chamado Marcelo Oliveira 7692. Polo, só o GTS, esse motor aí é muito fraco, motor aqui, 170 TSI é muito fraco. Aí eu respondi para ele, você tem toda a razão, vai lá e compra o GTS, 250 TSI maravilhoso. E é mesmo, vou botar esse polão para andar, vamos botar, vamos bater um papo, vou mostrar aqui na dinâmica da BR. Porque aqui é o seguinte pessoal, aqui a gente dirige o carro, a gente mostra. Opa, deixa eu melhorar esse óculos aqui, o óculos de longe do vovô. Está aqui ó, RJ116 BR101, Rio Manilha, município de São Gonçalo. Então está aqui ó, coloquei a seta, modo drive, motor é muito ruim, é muito fraco. E uma outra mensagem que eu recebi também junto com esse cidadão aqui, Ah, olha, o HB20 dá um banho em termos de segurança no polo, deixa o polo no chinelo. Aí eu respondi, você tem toda a razão, dirige o polo, dirige o HB20, mas compra o HB20, que é um excelente carro, né? Porque realmente você vai ser mais feliz. Então está aqui pessoal, olha só, vamos lá. Está aqui as câmeras posicionadas, vamos para a BR, vamos mostrar, vamos bater um papo para realmente a gente aí colocar, né? Chegar às nossas conclusões e eu poder colocar para vocês como proprietário desse carro a realidade. Canal Fernando Otávio é isso, é a vida como ela é. Aqui não tem fake news, aqui é o seguinte, dentro do carro, carro em movimento e a gente botando o polão para andar. Olha só, estou no modo drive, coloquei no modo manual para tirar aqui o delay de aceleração, veio uma moto M3, M4, atenção, M4, M5, botei, entrei, a moto me ajudou, segurou um pouco, entrei aqui, vamos lá, estou no M5, joguei aqui para a esquerda, encostei aqui na rapaziada que está vindo aqui da mão da esquerda aqui, o carro foi a 2.500 giros, agora pediu M6, joguei M6 e o carro sem o delay de aceleração, colocou no modo manual do câmbio, ou trabalhando nas aletas atrás do volante, você tira o delay de aceleração desse carro, o carro vai na mão, o carro foi a 2.500 giros, agora está a 1.800 giros, 90 km por hora, lembrando que nessa BR aqui, a velocidade máxima são 100 km por hora, se eu não estou enganado, ou 110, eu acho que são 100, mas de qualquer maneira, estou a 96, está atrás do logo aqui da Renault, um bom carro, muito vendido, muitos, inclusive, taxistas comprarem esse carro, e a Renault chegando, na data desse vídeo, já falei isso em vídeo anterior, a Renault chegando com o Renault Card, gostei muito, espero em breve conhecer o carro, então vamos lá, 2.000, no modo manual, estou no modo manual do carro, opa, segurei aqui, freios, ABS, ABD, tambor na traseira, disco na dianteira, a van jogou para a esquerda, ultrapassou o ônibus, eu segurei, deixa eu dar uma travadinha a mais aqui, sem pisar no freio, tem um carro aqui colado na minha traseira, que eu não estou conseguindo ver qual é, eu acho que é o Agile da Chevrolet, agora sim, vamos lá, em modo manual, deixa eu reduzir, reduzir para a M5, foi a 2.800 giros, atenção, 3.000 giros, 3.000 giros, atenção, 118 km por hora, 119, ele não pediu o M6, só pediu agora, foi no tempo certo, e agora pessoal? Deixa eu botar no modo drive aqui, e agora? Esse motor é fraco? Esse motor perde para o 200 TSI? Perde e perde bem, o que eu falo, principalmente para você que me acompanha nos vídeos? Eu fui proprietário do Polo 2020 Highline Prata Tuxitane, o 200 TSI, 128 cavalos no etanol, 116 na gasolina, 20.4 kgfm de torque, agora eu sou proprietário desse carro que é o Polo Highline 2024, com 116 no etanol, 109 na gasolina, 16.8 de torque, não perde? perde, perde, perde para o HB20, perde, perde para o Onix, números iguais, olha, rapaz, é o Bravo, Fiat Bravo, eu nem vi ele vindo, se eu tivesse visto ele vindo, eu teria jogado para a direita, ele veio de algum lugar aí, agora eu vou jogar para a direita, porque vai vir aqui, deixa eu jogar, joguei para a direita, agora, rapaz, é o Vectra da Chevrolet, joguei para a direita, deixei ele passar, tem uma galera aqui hoje nervosa, estamos aqui na BR, vamos embora, sempre atento, então com certeza perde, e o que eu falo, principalmente quando eu cheguei com o Polo 2023, 2023 e continuo com 2024, velocidade máxima 100 km, o que eu falo, que consertei, olha, e mais outro aqui, galera passando só para a direita aqui, olha, rapaz, olha aí, que beleza, olha o outro aqui, meu Deus do céu, é o Mitsubishi ali, 100 km, vamos manter os 100 km aqui, galera nervosa, mas vamos lá, então vamos continuar com o raciocínio aqui, aqui, né, então realmente perde, e eu falo isso desde que cheguei com o carro aqui no canal, na minha garagem, né, com o Polo 2023, e um dos primeiros vídeos, deixa eu jogar aqui para a direita, que a galera está nervosa hoje aqui, é, os primeiros vídeos que eu fiz no canal foi na Via Dutra, dizendo isso, que realmente na estrada eu sinto a perda de potência desse carro de torque, mas o motor não é fraco, é um motor maravilhoso, vamos falar desse câmbio, câmbio automático convencional, de 6 velocidades, modo manual, modo esportivo, aletas atrás do volante, perfeito? AQ 160, que é o AISEN AQ 160 da Toyota, casamento perfeito com esse câmbio. Olha só, pessoal, andando no modo drive a 101 km por hora nesse momento, 2.000 giros, vocês querem ver o que eu posso fazer também? Programuei o piloto automático aqui, tirei, o carro está me dando 15 km com litro em média, eu tirei aqui, olha o silêncio, se bem que entra um arzinho aqui, entra no meu polo aqui à esquerda, aqui no meu ouvido, entra um arzinho, eu sinto uma invasão de ar, mas é, bota o som, vai embora que você não vai ter problema. Então está aqui, vamos lá, piloto automático ouvindo o som, está com a namorada, com o namorado, com a família, só sozinho, curtindo esse dia bonito aqui no Rio de Janeiro de sol, curtindo a bordo de um hatch compacto maravilhoso. O HB20 anda mais, o HB20 tem mais torque, tem mais potência, em relação a esse 170 TSI, pega o 200 TSI, bota no lado do HB20, a pancada come, mas o HB20 é um excelente produto, tá? Eu aqui não estou fora da Hyundai, tive dois S, HB20 Platinum Plus, de Plus, né, que são os S, a S quer dizer que é o sedã, né, perdão, e estou fora, sofri, enfim, estou fora da Hyundai, mas são bons produtos. Então, pessoal, muitos de vocês devem estar se pensando, Fernando, você ficou chateado porque o cara botou a opinião dele? Ele tem direito, quer dizer que ninguém pode ir contra o polo, ninguém pode fazer aí, não pode fazer contraponto, pode e deve. Agora, eu pergunto para vocês, de uma forma irônica eu respondo, por quê? Porque esses caras não assistem os meus vídeos. Eu recebi há poucos dias atrás uma mensagem do cara dizendo o seguinte, porra, você tem que botar esse carro na pista e botar em alta velocidade para você mostrar aquilo que você faz. Pô, eu falei, amigo, o que mais tem é vídeo na BR. Em 2024, o que mais tem é vídeo na BR, mais um agora aqui. Ou seja, o que acontece, pessoal? E essa aqui é a eletora, o piloto automático vai para 16 km em média, 100 km, ó, programei o piloto automático aqui em 100 km, 101 km, perdão, está aqui, ó, show de bola, ó, vambora. Passei pela Polícia Rodoviária Federal, tranquilo. O que acontece, pessoal? É, essa que é a realidade. Muita gente opina, o que eu falei no vídeo anterior a esse, já postado aqui no canal, muito obrigado para você que assistiu. Simples, em 2024 você tem uma série de lançamentos em várias categorias, seja nova geração como o Cardian, restilizações. Por exemplo, a Spin, que é um utilitário, veio, para mim, veio realmente, olha, o senhor upgrade, mas não mudou a motorização, mas a motorização já é uma motorização reconhecida como eficiente. E para utilitário, vocês sabem que é uso misto, como é a estrada que é o campeão em vendas. uso o pessoal e uso o profissional, né? Ou seja, o cara usa a Spin, usa a estrada para trabalho, para a empresa ou para ele mesmo como autônomo, né? Tendo a empresa dele, enfim. Ou seja, como é que eu vou falar da Spin? Como é que eu vou falar do Cardian? Como é que eu vou falar da estrada? O Spin eu já dirigi, tá? Gostei muito. Não é meu estilo de carro, mas é um excelente produto. Se eu não dirigi esses carros, ou se eu não tenho acesso a esses carros, eu posso dar a minha opinião, mas aí tem que ver como eu faço as colocações. Então, toda vez que falarem que esse motor é fraco, que é um direito que você tem, meu amigo, minha amiga, de chegar aqui e se posicionar, eu vou defender porque o motor não é fraco. Vou tirar do piloto automático agora. Desabilitei o piloto automático. Agora, ó, botaram o modo S no carro, ó. O giro sobe, né? Olha só, 2 mil, olha só, 2 mil, 3 mil giros, 112. Pra que que eu quero isso? Eu vou aumentar o consumo de combustível. E, rapaz, tem o Onix aqui agora, pus atrás de mim, ó. Botei a seta pra indicar que eu vou passar aqui o... Esse caminhão de som aqui, né? Esse carro de som, que eu acho que é uma Kombi, né? Agora, ó, vou jogar pra direita e vou deixar o Onix Plus passar. Anda muito, é um senhor produto, campeonato. Ah, não, é o Onix. É o Onix normal. Quer dizer, anda demais o Onix. Deixa esse carro no chinelo? Não, é pau a pau. Mesmo com o motor 170 até assim, os números são iguais. Mas, voltando. Então, toda vez que chegar aqui, eu vou dizer, não, o Polo não tem motor fraco, não tem um câmbio fraco, não é um carro fraco, não é um carro ruim, é um carro maravilhoso com um casamento perfeito de powertrain. Então, pessoal, é isso. A defesa... Eu já botei isso em vídeo. A defesa que eu faço do Polo vai continuar. Vamos lá. Volkswagen Polo Highline 2024. 170 TSI 1.0 com seu motor Turbo Flex. De 116 cavalos no etanol, 109 na gasolina, 16.8 de torque. Extremamente eficiente que não vai te deixar na mão. Olha só. Joguei... Estou no drive, hein? Não, estou no S. Ih, rapaz. Estou no S. Ih, o cara, o Vectra aqui agora resolveu entrar para a direita. Estou no modo drive. Tirei do S e botei no modo drive. Joguei à esquerda. Vou ultrapassar esse Onix Joy aqui. Vamos lá. Porque anda muito também. Anda... Senhor carro, um bom carro. Olha aqui. Na categoria, né, pessoal? Botei a seta, vou aqui. Olha que beleza. Olha só. Ele foi a 2.500 giros. Eu ultrapassei normalmente. Quer tirar o delay da aceleração? Vou jogar para a direita aqui. Vou fazer a demonstração ultrapassando esse Ford K-sedã. Eu tive um hatch. Botei no modo manual. Está a 2.000 giros. Joguei a seta para a esquerda. Quero fazer ultrapassagem. M6. Joguei no M5. Fui a 2.800 giros. Fiz... Olha... Joguei... Reduzi para M4. Fui a 4.000 giros. Reduzi para M5. Atenção. O carro... Olha só como o carro vai na mão. O carro não te deixa na mão. Agora ele pediu M6. Botei M6. Saí no M5. M4. Fui a 4.000 giros. Voltou. Motor silencioso. Deixa eu jogar para cá. E deixa eu botar no modo drive. O carro não me deixou na mão. Perfeito? Então, falou que o carro é fraco. Fernando... Agora, é lógico que o HB20 tem mais equipamentos. Mas vai dirigir o HB20? Será que você vai gostar mais do HB20 hatch do que esse? Esse é mais carro do que o HB20. Esse carro tem a plataforma modular MQB que se dá o diferencial. Esse carro tem a estrutura de construção que na curva, na aerodinâmica de direção, com o DNA do carro alemão, perdão, com a plataforma modular MQB, com toda a estrutura de construção desse carro aerodinâmica, o design do carro. Esse carro, ele é mais carro do que o HB20. Mas não é melhor, porque pode ser melhor para você e não para mim e vice-versa. Mas é efetivamente mais carro. A Volkswagen é mais montadora. Tem mais pós-venda, tem mais concessionária, tem mais know-how e eu efetivamente faço a defesa desse carro em relação ao HB20. Mas é um bom produto e os meus seguidores e seguidoras fiéis que tem o HB20, que tem o Creta, que tem carros da Hyundai, são bem-vindos porque eles entendem o que eu falo. Eu fui infeliz da Hyundai, não volto mais e não indico. Mas se você quer um hatch compacto, vai lá e dirige. Se você quer um sedã compacto, vai lá e dirige. Se você gostar, maravilha. Eu só aconselho a ver outros carros. Porque se você comprar esses carros da Hyundai e der problema no pós-venda, val, você está perdido, você está perdida. Pessoal, terminando esse vídeo aqui na BR-101, Niterói e Manilha, município de São Gonçalo, a bordo do Volkswagen Polo Highline 2024, na data desse vídeo, já já passou dos seus 2.900 km rodados, já já chegando aos seus 3.000 km, eu falo para vocês. Esse carro tem um motor maravilhoso, um motor eficiente, um motor econômico, um motor silencioso, um motor moderno, muito bem casado com esse câmbio eficiente. Esse câmbio moderno, a ISAQ 160, da Toyota, japonês, maravilhoso, reconhecido como um de melhores câmbios do mundo. Ok? Maravilha. Agora, eu pergunto para vocês, o que eu mostrei aqui? Convenceu você, meu amigo, minha amiga, de que esse carro não vai te deixar a mão, de que esse carro não tem motor fraco, de que esse carro tem uma direção maravilhosa, tem uma ergonomia maravilhosa, tem um silêncio na cabine maravilhoso, né? Ou seja, eu convenci a você disso, espero que sim. Se não, assiste a outros vídeos aqui no canal, me mande mensagem e faça o test drive. Porque muitos de vocês chegaram nesse vídeo querendo informações do Polo. E eu afirmo que agora em 2024, o Polo merece entrar na sua garagem. Mas, para isso, você tem que dirigir, você tem que estudar, você tem que entender aquilo que ele tem e aquilo que ele não tem. Aquilo que ele vai te levar e aquilo que você quer muito num carro e ele não vai te levar. Um exemplo são seis airbags, tem quatro airbags. Se é um ponto crucial para você comprar o carro, não compra o Polo, nem vai fazer o test drive porque ele não tem seis airbags. Mas, eu garanto que com a plataforma modular MQB, com toda a estrutura do carro, de construção, né? De tudo que eu falei desse vídeo, esse carro mesmo tendo quatro airbags, três estrelas, rouleto de link cap, esse carro vai te atender e vai te dar muita segurança. É um carro no chão, é um carro maravilhoso, é um carro que efetivamente vai sempre aí. Toda vez que você precisar dar uma retomada, seja em qual modo de direção for, segurar o carro na mão, com seu controle de estabilidade, né? Lembrando que esse carro à noite, se você dirigir, tem todo o sistema full óptico. Dirigindo de dia como eu estou agora, tem o DLR diurno. O carro é maravilhoso. À noite também tem o retrovisor fotocrômico. O carro, naquilo que ele tem, ele é muito completo. Saiba disso. Esse carro vai lhe atender mesmo tendo quatro airbags. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Me escreva por aqui ou lá pelo meu direct do Instagram, se você concorda, se você discorda. E vamos juntos, pessoal. Em muitos outros vídeos e em muitas novas emoções. O meu muito obrigado. E com certeza, depois de você se inscrever, deixar o like e ativar o sininho de notificação, a gente vai se ver no próximo vídeo. Motor 170 TSE, com câmbio AQ 160. De fraco, não tem nada. Até a próxima, pessoal. Meu muito obrigado. 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 Obrigado.